Salve, salve família MPP! Está encontrando dificuldades para estudar raciocínio lógico para o concurso da Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho? Então, esse vídeo é para vocês. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, está aqui, tudo lindo. Olha aí, o que nunca te falaram de raciocínio lógico. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo aí. Ó, juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso, pessoal. Mas antes de começarmos aí a trocar uma ideia, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. E claro, ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Legal? E agora, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Deu um soninho aqui, o inimigo agindo. Meu Deus, está amarrado. Vamos embora. Passando para agradecer o método MPP, foi de grande ajuda para gabaritar a prova de oficial de produção da Liquigás. Olha que bacana. Décima primeira colocação. E consegui a décima colocação no concurso de agente educador do Rio de Janeiro. Com tanta matéria de matemática no edital, só vocês para ajudar, não deixar o inimigo agir. Claudemir Maciel. Claudemir, muito obrigado pelo seu depoimento. Com certeza, é mais uma prova real de que estamos no caminho certo e que o método MPP, ele transforma a vida das pessoas. Olha aí, foi aprovado em dois concursos e com uma colocação muito bacana. Isso pode acontecer com você? Com certeza. Basta você acreditar, basta você seguir o método MPP. Legal? Agora, vou fazer aqui a transição. Caneta e papel na mão. E simbora. Vamos lá. Olha, o inimigo agindo aqui. Está aqui as minhas redes sociais. Troca o like, desigua de volta. Vai lá no meu Instagram. A gente trocar uma ideia. E agora, é de verdade. Vamos lá. Está aqui a nossa primeira questão do nosso aula. Vamos lá. Questãozinha de diagramas lógicos. Considere verdadeiras as afirmações. Tranquilão. Todo professor é formado e nenhum formado é engenheiro. Assinale a alternativa correta. Então, pessoal, eu vou fazer aqui os diagramas. Vamos lá. Diagrama da primeira afirmação. Todo professor é formado. O todo, ele passa para a gente sempre uma ideia de inclusão. Ou seja, um conjunto está dentro do outro. Um dentro do outro. Um conjunto fica dentro do outro. Ou seja, o primeiro fica sempre dentro do segundo. Então, está aqui. Vai ter o conjunto dos professores. E esse conjunto vai ficar dentro dos formatos. Ficou melhor agora. O primeiro fica sempre dentro do segundo. Então, quando aparecer o todo, a galera que tem dificuldade, fica a dica. Professor fica dentro do formado. Agora, vamos lá. A segunda afirmação. Nenhum professor... Perdão. Nenhum formado é estrangeiro. Então, nenhum dá a ideia de exclusão. Nenhum. Nenhum formado é o quê? Estrangeiro. Então, vai ter outro conjunto aqui separado. Nenhum formado é o quê? Estrangeiro. Então, vamos lá. Baseado no desenho, a gente vai olhando aqui as opções. Algum professor é estrangeiro? Não. Se todo professor é formado e nenhum formado é estrangeiro, ou nenhum professor é o quê? Estrangeiro. Essa é a conclusão lógica dessa estrutura. Vamos lá. A resposta já está até lá no final. Todo formado é professor? Não. Ao contrário. Todo professor que é formado. Todo professor é estrangeiro? Não. Está fora. O que sobrou para a gente é a letra D, que é a opção correta. Nenhum professor é estrangeiro. Se todo professor é formado e nenhum formado é estrangeiro, qual é a conclusão lógica que nós chegamos? Que nenhum professor é estrangeiro. Nenhum professor é o quê? Estrangeiro. Essa é a opção correta. Acredito. Deixa eu até voltar aqui. Acredito até que a maioria fez interpretando. Está valendo. Quando você consegue interpretar, beleza. Vai lá, marca o V da Vitória e vai ser feliz. Mas nessas questões eu vou sempre mostrar para vocês o desenho. Porque tem estrutura lógica que cabe mais de um diagrama. Então, vai parecer, analisando, você interpretando, que é geralmente o que os alunos fazem. Ah, não precisa fazer nada disso não, Marcão. É. Tem questão que você tem que fazer três ou quatro diagramas para desempatar. Parece até que a questão está anulada. Por quê? Dependendo da estrutura que você monte, você vai encontrar mais de uma resposta. Então, você tem que ir criando outras situações para poder desempatar. Então, é importante que você saiba montar os diagramas. Legal? Apesar que essa questão aí dava para fazer, como eu falei, sem o diagrama, sem o desenho. Mas é importante que você anote isso daí. Vamos juntos? Legal. Então, simbora para a próxima questão. Olha aí, pessoal. Vamos lá. Se o concurso não é difícil, então matemática é difícil. Vou do outro lado. Ou matemática não é difícil. Ou Paulo não gosta de matemática. Daí, conclui-se que se Paulo gosta de matemática, então vamos lá, pessoal. Questãozinha de argumentação. Então, o primeiro passo aqui é considerarmos que todas as afirmações são o quê? Verdadeiras. Então, esse é o primeiro passo. É considerarmos que todas as afirmações são verdadeiras. Paulo gosta de matemática. Isso é verdadeiro. Paulo não gosta de matemática. Já é o contrário. Vai ser falso. Só que aqui, pessoal, é o ou ou. Para dar verdade, para dar verdade no ou, os valores, obrigatoriamente, têm que ser diferentes. Então, se aqui é falso, se a segunda é falsa, para dar verdade, a primeira tem que ser verdadeira. Por quê? O que diz a tabuada do ou, relembrando? Iguais da F, diferentes da V. Então, tem que ser diferente, obrigatoriamente. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser verdadeira. Matemática não é difícil. Isso é verdadeiro. Matemática é difícil. Falso. Só que aqui é o C, então. No C, então, tem um macetezinho. Verdadeiro só vai para frente e falso só vai para trás. Mas, então, se a segunda é falsa, para dar verdadeiro, a primeira tem que ser falsa. Tabuada do C, então. Não pode aparecer ali V com F. Também tem esse caso, né? Vera Fisch não pode aparecer. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Aí é só analisar, pessoal. Matemática não é difícil. Isso é verdadeiro. E concurso é difícil. Concurso não é difícil. Aqui, é falso. Concurso é difícil. É o contrário, verdadeiro. No E, tudo V da V. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra A. Tim Marcos, analisa as outras para mim. Com certeza. Vamos lá. Matemática não é difícil. Isso é verdadeiro. E concurso não é difícil. Concurso não é difícil. Isso é falso. No E se tem um falso. Isso garante que o resultado vai ser falso. Matemática é difícil. Matemática é difícil. Isso é falso. No E, se tem um falso, já garante que o resultado é falso. Na letra D. Matemática é difícil. Isso é falso. No E, se um é falso, já garante que o resultado é falso. Então, para a nossa alegria, gabarito letra A, letra A D, aprovado no concurso da Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho. É só você seguir os macetes. É só você seguir o método. Vamos lá? Simbora para a próxima questão. Olha aí, pessoal. Essa questão é interessante. O valor lógico de uma proposição P é verdade. E o valor lógico de uma proposição Q é falso. Então, o valor lógico da proposição composta. Só que aí, para muitos alunos, tem um ser desconhecido aqui, que é esse mais. Esse mais, pessoal, sempre que ele aparecer, ele vai ter valor de O. O símbolo do mais da soma, ele tem o valor do O. Então, como ficaria aqui a nossa estrutura? Q, seta, R, ou P. Não é isso? Q, seta, R, ou P. Beleza? Só que aí, pessoal, vamos lá. Qual é o valor do P? O P é verdadeiro. Aí, eu já matei a questão. Se o P é verdadeiro, e esse cara aqui é o O. Opa! O inimigo agiu aqui. Isso eu fiz para ver se você está prestando atenção. O P é verdadeiro. Isso. E esse cara que está aqui no meio é o O. Pessoal, no O, eu posso ter 50 falsos. Se o O for verdadeiro, isso já garante que o resultado é verdadeiro. Então, independente disso aqui, independente desse resultado aqui, no O, se tem um verdadeiro, isso já garante que o resultado é verdadeiro. Então, o resultado dessa estrutura lógica é verdadeiro, independente dessa parte aqui. Eu não preciso dessa parte. Aí, pessoal, olhando as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra E, D. Eu vou passar na Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho. Lindo! Gostaram da dica? Então, sempre que aparecer o mais, o símbolo da matemática, o mais, você já sabe que esse cara é o O. Tá legal? E a multiplicação é o E. A multiplicação é o E. E o mais, o símbolo da soma, é o O. Legal? E isso é importante, porque a IBFC, ela faz isso nas provinhas dela. Então, eu sei que a maioria não sabe. Então, anota isso aí. Legal? Vamos lá, simbora, para a próxima questão. Vamos lá. Tá tudo lindo? Coloca aí no bate-papo. Sim ou não? Olha aí a nossa próxima questão, pessoal. Vamos lá. Um anagrama é um jogo de palavras que resulta do rearranjo das letras utilizadas para produzir outras palavras ou expressões, utilizando todas as letras originais exatamente uma vez. Estas novas palavras podem ou não serem verdadeiras palavras, ou apenas sequências de letras sem sentido, em um idioma. Considere a palavra escolar, sendo tá o total de sequências possíveis com essas sete letras. E ter o total de anagramas dessas mesmas sete letras, que começam com a letra E e terminam com a letra R. Assinale a alternativa correta. Então, temos aqui duas situações. Questãozinha, questãozinha argentina. Não é nada daquilo que parece. Ó, escolar. Vamos lá. Primeiro caso é o tá. Quantos anagramas eu consigo formar com a palavra escolar? É só ver a quantidade de letras. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, para saber o número de anagramas, sete fatorial. Simples assim. O T, né? Tá, T, né? O T, né? Seria... Deixa eu apagar aqui agora. O número de anagramas da palavra escolar, que começa com a letra E e termina com a letra R. Então, sempre que ele usar esse termo de comércio e termina, significa que as letras não vão entrar na brincadeira, não vão permutar. Então, a letra E e a letra R, elas não permutam. Então, o pagode só vai rolar entre essas letras aqui, ó. S, C, O, R, A. Ou seja, permutação de cinco elementos. Então, seria assim, fatorial. Como ele quer, né? Como ele colocou ali algumas situações, a gente vai ter que analisar. É o T sobre o T, né? Então, é uma razão. Ele criou aqui uma razão. Aí, vamos lá. Vai ser sete fatorial sobre cinco fatorial. Como é que a gente simplifica isso daqui? Abre o sete até o cinco. O que é sete fatorial? É sete vezes seis, vezes cinco fatorial. Simples assim. Dividido por cinco fatorial. Tranquilamente, vou passar o facão no cinco. Pou, pou. Sobrou ali o sete e o seis. Sete vezes seis vai dar quanto? Quarenta e dois. Gabarito, letra D. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, eu não acredito que acabou. Essa foi a nossa última questãozinha. Comemore vários assuntos que colocamos aqui nesse aulão. Com certeza estarão aí na sua prova. Tabela verdade, diagramas lógicos, lógica de argumentação e, claro, análise combinatória. Então, se você está desesperado, já perdeu as esperanças, ou até mesmo já pensou em desistir de fazer o concurso, cara, tem jeito, tem solução. Está aqui. Vou te passar aqui algumas dicas. Existe uma luz no fim do túnel. Está aqui, pessoal. Nosso curso, deixa eu voltar aqui, nosso curso específico para Cabo de Santa Buxia. Esse curso está com dois bônus. É um curso focado na banca IBFC. Já tivemos aí excelentes resultados para essa banca. Um bem recente foi o concurso da PM Paraíba, se eu não me engano. Arrebentamos vários aprovados. E, com certeza, Cabo de Santo Agostinho não vai ser diferente. Então, venha estudar com quem mais aprova em todo o Brasil. Está aí os depoimentos dos nossos alunos, que retratam de fato que o método MPP, que nada mais é que a forma que nós ensinamos no nosso curso, ela muda a história da vida dos alunos de uma forma muito positiva. E isso pode e vai acontecer com você. Claro, basta você acreditar e também fazer por onde. Não adianta nada você comprar aqui o nosso curso e não se dedicar e não estudar. E depois colocar a culpa da gente. Por isso que eu sempre falo, juntos conseguiremos essa vaga. Não adianta a gente fazer aqui a nossa parte e você não fazer aí a sua. Juntos somos mais fortes. Compramos essa briga com vocês e vamos juntos nessa caminhada. No final, vai valer a pena. Para você adquirir aí o nosso curso, ou melhor, você olhar o que nós oferecemos, aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso curso. Você vai clicar nesse link, vai ter uma aula lá demonstrativa e vai ter as informações sobre o curso. Onde falamos dos bônus, tem mais alguns relatos de nossos alunos. E no final vai ter o valor do seu investimento. O curso está com um valor, está com um investimento bem bacana. Que com certeza vai gerar aí, esse investimento vai gerar a sua aprovação. Porque, ah, por que você está falando isso, Marcão? Que vai, eu sei que você... Como é que você tem essa certeza que eu vou ser aprovado? Pelo relato, pelos depoimentos dos nossos alunos. O que nós vivenciamos aqui diariamente, nas nossas redes sociais, no site. Os relatos. Toda prova tem aí um relato de um aluno falando que cabaretou ou errou duas. No máximo duas na prova. Então, isso é uma constante. E se você seguir o método e fizer tudo o que nós falamos no curso, isso vai acontecer com você. Show? Então, clica aqui embaixo. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais, que também está aqui. Ou através do nosso WhatsApp. Está tudo aqui na descrição do vídeo. E agora, vamos à nossa mensagem. Pô, gostei muito dessa mensagem aqui. Por isso que eu estou deixando ela. Vamos lá. A única maneira de se conseguir o que você quer neste mundo, é através de trabalho duro. Pessoal, nada cai do céu. Não adianta. Não há vitória sem sacrifício. Isso é mentira. Então, tem que dar duro. Tem que batalhar. Você tem que correr atrás dos seus objetivos. E pare de procrastinar. Ficar deixando para amanhã. Amanhã é o corpo. Amanhã é o corpo. Amanhã é o corpo. E vai... A data da prova vai se aproximando. E quanto mais tempo você perder, pela sua preparação, será pior. Legal? Um beijo. Um grande abraço. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.